Olá, Tete! Sou a cadeira do Cellbit. Não aguento mais segurar o peso dele de ser um gostoso. O que você falou? O que você falou? Tá maluca? Repete! Você me chamou de quê? Você me chamou de quê? Tomei um A na cara e lembrei de dar resumo. Oi, chat.